Fala povo, tá tudo bem legal, bem divertido com vocês, comigo vai tudo bem, graças a Deus Se você gosta do conteúdo do meu canal e quer ajudar esse canal a crescer e eu ser o maior YouTube do Brasil algum dia Você clica no meu botão azul aqui, seja membro, e tem uma condição de 8 reais e uma de 50 reais E você escolhe a que mais cabe no seu bolso, que você acha que eu mais mereço pelo meu trabalho Então vamos lá Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pringa, depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu, coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebê eu tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003 Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu, coração prometeu nunca mais recair, só que agora bebê eu tá sem dignidade Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja É isso aí galera Muito obrigado, se inscrever no canal e dar like é de graça hein povo Só vou avisando isso aí